Não pode ser, inquieto. Peraí, peraí, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Eu tenho ajudou a subir, vai caralho, vai. Eu vou, eu vou subir, eu vou subir, espera 3 segundos. Ai, peraí, vai, me chama, me manda. Não, eu não vi não, cara! Ah, agora era possível... ah, na moral, não, agora eu vou te focar agora. Você vê que engraçado é isso.